Estamos aqui na base da Yamanjá, a via toca para lá, esse horizontal, o lugarzinho vem esse aqui mesmo, que veio dali, vamos nessa, entra Yamanjá e vê qual é, Zig aí na primeira enfiada, porque na verdade eu estou na P2, da P1 para P2 é muito pertinho, não vale a pena parar na P1 não, até porque é muito desconfortável a parada, ziguei na segunda Tem um grampinho aí é? Tem! Enquanto a galera está ali curtindo a praia, estamos aqui fritando na pedra, e o Zig aí dando uma conferida no croqui, que beleza! Analisando croqui, vendo se é para a esquerda, para a direita, papapá, finalizou, está tranquilo, e agora vai! Vamos aqui na P3! Ziguei, Varu, se matagal aqui, a gente veio por ali no horizonte, acho que o mato faz o grampo né cara, se caísse eu acho que ia ter tanto mato... Exatamente, a gente vai para lá! Tá, tá quente O pé tá fritando aqui Isso aí, estamos na P5 aqui Zig, tirando as fotos A gente veio lá de baixo Vamos lá, retinha Vamos tocar pra lá Crux, é nessa direção Tem um grampinho aí Tá na boa Bem vertical e um jegletezinho pequeno, né? É, mas não é aderência não É uma garrência, né? É um pé ou outro de vez em quando Na aderência, mas sempre tem uma garrinha de mão É, deu uma onda, né? Isso aí, fechando a cesta enfiada, né? Isso Agora daqui pra cima é Tranquilo, né? Pô, você já fez o Don't step on the gravata Praticamente Não, mas acho que é mais Isso aí Zigue aí Indo Na variante Don't step on the gravata E é bem fácil O primeiro grau Ligue aí na oitava Parece ser bem fácil O segundo E bem curtinho Também Fechando a via E o sol Tá castigando Zigue aí na nona Vamos fechar logo essa porra Isso aí Estamos na última parada, né? Última paradinha Última parada antes do Gatorade Última parada antes do Gatorade A gente vai tocar pra lá Parece um costão aí entre os gravatais, né? E tomar um Gatorade lá no Kumi Porque a sede é grande Isso aí Estamos aí Praticamente fechando a via Agora só falta aí Essa varação final Boa Praticamente fechando a via E... E aí E aí